O cheiro de fumaça me acordou. Abri os olhos e a princípio não entendi o que estava acontecendo. Corri para o corredor e vi o fogo. Mamãe e papai não estavam em casa, mas minha irmã Sandy estava. Entrei no quarto dela e a sacudi pelo ombro. Acorda, acorda! A casa está pegando fogo! Sandy se virou para o outro lado. Olha com essas brincadeiras estúpidas! Houve um estalo atrás da porta e o cheiro de fumaça ficou ainda mais forte. Sandy finalmente se levantou e corremos para o corredor. Tudo ao nosso redor estava em chamas. O pior era que o caminho para as escadas estava tomado pelo fogo. Droga! Como iríamos sair agora? Oi, eu sou a Christine. Na escola me chamavam de rainha. Normalmente, esse título era a garota mais bonita ou da capitã do time de líderes de torcida. No entanto, eu era a rainha das pegadinhas. Eu sempre fui conhecida por ser uma garota durona. Mas ninguém sabia do meu pequeno segredo. Eu me derretia pelo match. Ele era uma estrela do futebol em ascensão. Um dia, eu vi um jogo e imediatamente me apaixonei. Depois do jogo, tentei me apresentar. Cresça primeiro! Ele me deu um tapinha na cabeça e saiu com seus amigos. Foi tão humilhante. Eu era só dois anos mais nova que ele. Meus sentimentos não desapareceram com o tempo. E continuei seguindo-o nas redes sociais. Agora, vamos voltar ao meu título de rainha. Eu era uma verdadeira dor de cabeça para os professores porque vivia inventando novas pegadinhas. Um dia, decidi pregar uma peça em um nerd chamado Charlie. Ele era um verdadeiro filhinho de mamãe. Sério, ele estava sempre mandando mensagens para sua mãe. No recreio, sentei meu ao lado dele e comecei a flertar. Você é tão inteligente. Conte-me mais sobre seu projeto de ciências. A princípio, o Charlie pareceu confuso. Mas então? Ele se empolgou e me deu uma palestra inteira sobre algum tipo de fogo artificial. Blá, blá, blá. Foi tão chato. Hum, que interessante. O que acha de me dar seu número? Charlie se derreteu todo. Então, meu amigo distraiu e eu rapidamente peguei seu celular. Abri os contatos dele. Eu mudei o nome da mãe dele para o meu e vice-versa. Charlie passou o dia inteiro mandando mensagens para sua mãe. Pensando que era eu. Enquanto isso, recebi as mensagens que ele enviava para sua mãe. Eu até as li para as minhas amigas. Escutei só. Mãe, eu comi bem. Estou bem. Amo você. Todos caíram na gargalhada. Estávamos nos divertindo muito. E o Charlie não entendeu o que estava acontecendo. No final do dia, sua mãe foi até a escola. Ela parecia tão ridícula quanto ele. Filho, por que você me mandou mensagens tão estranhas? Nós rimos dos dois. Charlie e sua mãe foram à sala do diretor e logo fui chamada para lá também. Eu não queria ouvir nenhuma palestra. Então, eu fui para casa. Eu esbarrei com a Sandy na porta. Ela estava usando um vestido elegante e belas joias. Onde você vai? Não é da sua conta. Christy, vem aqui agora mesmo. Acontece que o diretor já havia ligado para os meus pais e contado sobre o meu comportamento. Que fofoqueiro. Você nos envergonhou de novo. Quando isso vai acabar? Isso é inaceitável. Vá para o seu quarto ler um livro em vez de ficar aprontando por aí. E ficar em casa a noite toda. Não, obrigada. Liguei para as minhas amigas e decidi me sair. Desci as escadas e estava quase na porta quando minha mãe me notou. Nada disso aí. Você está de castigo. De qualquer forma, já está tarde. Isso não é justo. A Sandy ainda não voltou. Ao contrário de você, a Sandy nunca nos decepcionou. Além disso, ela é mais velha que você. Fiquei com raiva. Ela era apenas um ano mais velha do que eu. Mas meus pais se mantiveram firmes. No dia seguinte, tivemos uma surpresa na escola. O diretor reuniu todos no salão. Em breve haverá um acampamento na praia. A escola pagará essa atividade para os melhores alunos. Os demais podem ir desde que arquem com seus próprios custos. Claro, eu não era uma das melhores alunas. Sandy, no entanto, estava no topo da lista. Claro que ela iria. No começo, eu não fiquei tão chateada. Mas depois descobri algo. Como de costume, fui ao perfil do Matt e vi um novo post. Ele iria àquele acampamento também. Agora, eu precisava ir ao acampamento a qualquer custo. Em casa, pedi dinheiro aos meus pais. Não, você está de castigo por mau comportamento. Veja só a Sandy. Ela estudou bastante. E agora, ela vai de graça. Fiquei chateada. Mas depois, eu tive uma ideia. Eu tinha que colar no Charlie. Todo mundo sempre zoava dele. E depois da minha brincadeira, as provocações só pioraram. No entanto, os professores gostavam dele. De manhã, chamei-o de lado para conversar. Eu tenho uma proposta para você. Você fará as provas por mim. Escreverá meu nome no projeto de ciências. E falará bem de mim para o diretor. Em troca, vou começar a sair com você. E garantir que você não sofra mais bullying. Charlie hesitou. Mas consegui convencê-lo. Tentei me comportar nos dias que antecederam o acampamento. E cumpri minha promessa. Ensinei o Charlie a se defender. A única coisa que me deixava furiosa era o hábito dele de mandar mensagens para sua mãe o tempo todo. Um dia, cheguei em casa. E ouvi a Sandy conversando com nossos pais. Estou saindo com um cara. E quero apresentá-lo a vocês. Ele deve chegar daqui a pouco. A Sandy estava namorando. Uau! Deve ser por isso que ela estava andando tão arrumada ultimamente. Quando entrei na sala, Sandy me metralhou com os olhos. Só não faça piadas estúpidas. Você é pior que uma criança. Seu tom com um descendente me enfureceu. Começamos a discutir. Mas então a campainha tocou. Sandy correu para a porta e eu subi para o meu quarto. Ela achava que eu agia feito criança, né? Bem, ela pediu por isso. Coloquei um vestido ridículo. Fiz uma Maria Chiquinha. Peguei um ursinho de pelúcia e voltei para a sala. Estava na hora de um show inesquecível. Mas as coisas não saíram como eu planejei. Quando eu vi o namorado da Sandy, eu não pude acreditar. Era o... Matt. Ah, eu lembro de você. Você é aquela garota persistente que conhecia um jogo há um tempo atrás. Não ligue para ela. A Christy é uma eterna criança. Eu me senti tão envergonhada que queria afundar no chão. Percebi quão estúpida eu parecia e corri de volta para o meu quarto para trocar de roupa e voltar a ser apresentável. Eu tinha que parecer perfeita. E isso levou muito tempo. Eu estava ansiosa pela reação do Matt. Mas quando desci novamente, ele já tinha ido embora. Ah, não. Isso era injusto. Por que a Sandy, que era tão chata, arranjou um namorado tão legal? Ainda assim, graças ao Charlie, consegui ir ao acampamento. Meus pais ficaram surpresos por eu finalmente ter retomado meus estudos e me deixaram ir. Nos deram quartos em bangalosa beira-mar. Mas eu não tinha tempo de admirar a vista. Eu ia fazer um Matt me notar. Para isso, inventei várias pegadinhas e tentei fazer a Sandy parecer ridícula. Um dia, minha irmã entrou no vestiário da praia e pendurou suas roupas lá. Eu me esgueirei, peguei suas roupas e as troquei por uma fantasia estúpida. Ela não teve escolha a não ser colocá-la. Todos morreram de rir olhando para ela. Matt passou bem na hora. Eu mentalmente estreguei minhas mãos. Agora, ele ia rir também. Sandy, que fantasia legal. Você ficou tão fofa. Como assim? Você errei os dentes de raiva. Logo, inventei uma nova pegadinha. Comprei uma cobra de borracha em uma loja de presentes e a amarrei a uma linha de pesca. Quando a Sandy estava tomando sol, joguei a cobra nela e a puxei. Sandy deu um pulo e começou a gritar. Socorro! É uma cobra! Quando todos perceberam que era apenas um brinquedo, começaram a rir da minha irmã novamente. Mas o Matt estava lá e a defendeu. Não é engraçado. Qualquer um ficaria com medo no lugar da Sandy. Ficou claro que esses truques não funcionariam. Decidi tentar outra coisa e chamei o Matt de lado. Você e a Sandy estão ficando sério. Estou preocupada. Não fique. Eu nunca vou machucar sua irmã. Na verdade, estou preocupada com você. A Sandy tem um namorado novo a cada semana. Hum... Isso é estranho. Não parece o tipo dela. Só tome cuidado. Tentei conhecer melhor o Matt durante os próximos dias. A Sandy não parava de convidá-lo para surfar ou jogar vôlei de praia. Muitos caras olhavam para mim. Eu flertei com todo mundo para provar para o Matt que eu já era adulta. Eu me esforcei muito, mas ele só me via como uma amiga. Enquanto isso, ganhei um fã obsessivo. Seu nome era Tom. Ele também gostava de pegadinhas e estava pronto para qualquer coisa. Uma noite, todos se reuniram ao redor da fogueira e se repesaram, contando histórias de terror. Vocês sabiam que povos selvagens costumavam viver nestas terras? Eles gostam de assar e comer pessoas. Há humores de que seus descendentes ainda vivem por aqui e atacam os campistas. A história dele me deu uma ideia. Eu definitivamente seria notada depois disso. No dia seguinte, fui ao Bangalô do Charlie. Aquele nerd estava trabalhando em seu projeto, mesmo estando de férias em um acampamento. Lembrei que ele sabia imitar fogo, usando vários reagentes. A chama deveria parecer real, mas não queimar. Tive uma ideia ótima para uma pegadinha. Vou me pendurar sobre a fogueira, mas as chamas não serão reais. Ninguém sabe do seu projeto, então todos ficarão chocados. Desculpe, mas não. Ainda não terminei as pesquisas e pode ser perigoso. Sua recusa me enfureceu. Depois que o Charlie saiu, entrei no Bangalô e olhei as informações em seu laptop. Então, peguei o que precisava e saí rapidamente. Preparei um pouco de lenha ali perto e acendi um... Fogo. Eu tinha certeza de que não daria certo, mas funcionou. Pedi ajuda ao Tom e a outro cara que gostava de mim. Me amarrem a esta estaca e me pendurem sobre o fogo. O segundo cara hesitou, mas o Tom conseguiu convencê-lo. Eles fizeram o que eu pedi e chamaram os outros. Quando todos vieram correndo para a praia, eu gritei alto. Socorro! Foi presa por selvagens! Sandy, Maddy e alguns outros alunos imediatamente correram até mim. Assim que eles se aproximaram, eu ri. Vocês acreditaram nisso? Sandy ficou furiosa. Você foi longe demais! Você não pode brincar com isso! Ela era tão chata. Que tipo de fogo é esse? Meu projeto de ciências. Legal, né? Então, os meninos vieram até mim e tentaram me desamarrar. Um deles acidentalmente tocou a chama e... Algo deu errado. O fogo, de repente, começou a chear. A voz do Charlie soou no meio da multidão. Cuidado! Todos! Um passo para trás! Antes que os meninos pudessem terminar de me desamarrar, eles tiveram que se afastar. Houve um flash e parte do reagente caiu na minha mão. Alguém chamou um médico que estava de plantão na praia. Enquanto minha queimadura estava sendo tratada, eu bati no Charlie. É tudo culpa sua! É do seu projeto, idiota! Eu disse que ele ainda não estava pronto. Então eu sou a culpada? Sabe o quê? Eu não vou mais te ajudar! Você não parte de um covarde! Um filhinho de mamãe! Charlie ficou ofendido e foi embora. A queimadura foi leve. Eles enfaixaram meu braço e me deixaram ficar no acampamento. Como você pôde pensar que fazer uma coisa dessas era ok? Você poderia ter se ferido gravemente. O que eu teria dito aos nossos pais? Sandy começou a me xingar bem na frente do Matt. Foi muito humilhante. Para de fingir ser uma irmã mais velha perfeita. Fui para o meu bangalô, mas então o Tom me alcançou. A pegadinha foi incrível! Vamos fazer de novo! Eu queria mandá-lo para o inferno, mas de repente tive uma ideia melhor. Por que você não dá em cima da minha irmã? Ela está fingindo ser uma namorada perfeita. Eu quero que você a seduza. Eu sempre soube que o Tom topava tudo por diversão. Ele imediatamente concordou. Nós bolamos um plano. Eu disse que cuidaria do Matt. Um dia, eu estava andando pela praia com ele. Eu odeio ter que dizer isso a você, mas minha irmã não te ama. Ela flerta com todos os caras na praia. Ele estava prestes a dizer algo quando viu a Sandy. Tom estava dando sorvete para ela. Depois, vimos os dois jogando vôlei. Sandy recebeu mal a bola e quase caiu. Mas o Tom a ajudou. Ei! Tire as mãos dela! Matt! O que você está fazendo? Ele só estava me ajudando. E você gostou, não gostou? Eu estava na lua. Meu plano estava funcionando. No último dia de acampamento, passamos para a parte final do nosso plano. Eu levei o Matt até o bangalô da Sandy. Ela estava sentada nas escadas. Tom se inclinou e, de repente, a beijou. Matt cerrou os punhos. Achei que você fosse melhor que isso. Ele se virou para ir embora. A Sandy correu atrás dele. Espere! Isso é um mal entendido! Ele não a ouviu. Nesse momento, um ônibus parou na praia e fomos embora do acampamento. A Sandy estava arrasada e ficou trancada em casa. Mamãe e papai descobriram sobre mim a pegadinha do fogo e ficaram bravos. Na escola, todos voltaram a rir do Charlie. Eu era a única que estava feliz porque o Matt estava me mandando mensagens. Um dia, ele me convidou para dar uma volta. Nos divertimos muito. Passamos a conversar mais e mais a cada dia. E, eventualmente, começamos a namorar. Eu não poderia estar mais feliz. As coisas estavam melhorando, mas logo percebi que o Matt muitas vezes ficava triste e perdido em pensamentos. Um dia, fomos a um café. Ao me aproximar de nossa mesa, vi que ele estava olhando o perfil da Sandy. Matt rapidamente escondeu o celular. Ele ainda queria, minha irmã. Sério? As coisas só pioraram depois disso. Em vez de passar algum tempo comigo, Matt estava constantemente jogando futebol. Descobri que não tínhamos nenhum interesse em comum. Logo, minha alegria desapareceu. Eu não tinha certeza se queria continuar saindo com ele. Um dia, fui ao hospital para examinar minha queimadura. Estava quase curada. No caminho de volta, acidentalmente, entrei no corredor errado. E me encontrei em outro departamento. E vi o Charlie lá. Um médico estava conversando com sua mãe. O que você está fazendo aqui? Eu só... Ele não quis responder. Mas não iria se livrar de mim tão facilmente. Minha mãe está doente. Ela se distrai e esquece as coisas. Ela muitas vezes me liga e fala comigo como se eu ainda fosse uma criança. Eu não quero aborrecê-la. Então eu jogo muito. Fiquei chocada e de repente percebi o quão horrível tinha sido com o Charlie. Eu não sabia sobre a mãe dele. Mas ninguém na escola sabia. Me lembrei do Charlie me ajudando com meus estudos e me contando sobre o seu projeto. Para ser honesta, conversar com ele era sempre interessante. Me desculpe por essa brincadeira idiota e por todo o resto. Eu me empolgo às vezes. Charlie sorriu. Está tudo bem. Não se preocupe com isso. Naquela noite, mamãe e papai foram a algum tipo de evento. Voltaremos tarde. Não esperem acordadas. Sandy e eu ficamos sozinhas. Ela foi dormir cedo. E eu também não fiquei muito tempo acordada. Eu acordei com um cheiro de fumaça. Abri os olhos e a princípio não entendi o que estava acontecendo. Corri para o corredor e vi o fogo. Entrei no quarto da Sandy e a sacudi pelo ombro. Acorda! Acorda! A casa está pegando fogo! Sandy se virou para o outro lado. Pare com essas brincadeiras estúpidas! Houve um estalo atrás da porta e o cheiro de fumaça ficou ainda mais forte. Sandy finalmente se levantou e corremos para o corredor. Não conseguimos descer as escadas por causa do fogo. Droga! Era tudo culpa minha. Se eu não tivesse pregado peças em todos o tempo todo, a Sandy teria acreditado em mim. Não teríamos perdido tempo! Meu Deus! O que vamos fazer agora? Rapidamente tive uma ideia. Peguei a mão da Sandy, a arrastei para o meu quarto, abri a janela e a fiz sair. Havia uma escada de incêndio perto da janela. Sandy tinha pavor de altura, mas eu a ajudei e então ela desceu sozinha. Chamamos os bombeiros e nossos pais. O fogo foi rapidamente extinto. Logo, nossos pais também chegaram aterrorizados. Christy, provavelmente a culpa é sua de novo. Você quase matou você e sua irmã. Na verdade, ela me salvou. Eu não teria saído sozinha. O fogo foi causado por problemas na fiação. Vocês devem fazer revisões periódicas. Meu pai se entreolharam em choque e depois abraçaram minha irmã e eu. Christy, me desculpe. Você é uma verdadeira heroína. Um pouco mais tarde, eu disse a Sandy que tinha feito tudo o que podia para que o Matt terminasse com ela. Eu descobri isso há muito tempo. Me desculpe, eu fui tão egoísta. No dia seguinte, me encontrei com o Matt e lhe contei tudo. No começo, ele não acreditou em mim. Então, liguei para o Tom e lhe confirmou minhas palavras. Matt e Sandy voltaram a namorar. Minha irmã me perdoou e nosso relacionamento melhorou. Ajudei o Charlie na escola. Graças aos meus esforços, ele começou a se vestir bem e a usar lentes de contato em vez de óculos. Muitas garotas o viram na praia e notaram que ele tinha um corpo ótimo. Eu convenci a todos que era legal ele falar com a mãe dele com tanta frequência. Ele é um filho muito carinhoso. Logo, retomei meus estudos. Charlie e eu trabalhamos juntos no projeto de ciências e logo começamos a namorar. Agora, vamos em double dates com o Matt e a Sandy. Eu queria um cara, mas encontrei a felicidade com o outro. Vocês já se viam em uma situação parecida? Me conte nos comentários abaixo. As atividades da Fundação são realizadas longe dos olhos das pessoas, mas cada um de vocês pode enfrentar as terríveis anomalias e mergulhar na atmosfera de uma organização poderosa. Os objetos mais perigosos saem das páginas dos arquivos secretos e ganham vida no enredo imprevisível do CSP Crônicas. E para os mais desesperados, que se aventuram a desvendar os protocolos secretos, sempre temos uma porção de amnésico sobrando. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho